Eu participei do filme Turitano da Rua Augusta. Na época eu fazia um curso de teatro, participava de alguns programas de televisão e eles mandaram a gente para participar do filme. E aqui eu fiz uma ponta no filme dele, adorei, ficamos aqui 15 dias para gravar esse filme. Essa é a minha parte. E eu faço a parte quando está dentro de uma boate, que ele entra como turitano, acompanhado de várias pessoas cantando. Aí eu bato na mesa com o prato e falo, chega, parem com isso, seus atrevidos. Então foi pequeno, uma parte, mas eu fico muito feliz participando desse filme. E hoje retornando aqui, eu sinto até emocionada de estar visitando o Museu do Mazarin. É, porque se você prestasse, nessa hora eu estava na sua casa fazendo companhia para a sua esposa e não estava aqui gastando dinheiro com essa moça que você nem conhece. Ei, parem com isso, seus atrevidos! Beija, beija, meu domínio e pouco.